Fala galera, mais um vídeo, vídeo de hoje ó, já estamos aqui já preparados já pra começar a fazer as nossas pesquisas, começar a falar pra vocês aqui. Ó, vai sair um vídeo no canal muito bom cara, que eu falei o seguinte, é porque os YouTubes tem preconceito com os blogueiros, tá? E eu falo isso porque os blogueiros no passado tinham preconceito com os YouTubes. Então um fica falando mal do outro, dizendo, ah, por exemplo, no passado, hoje em dia tu não sabe que o YouTube dá dinheiro, né? Mas no passado a galera falava, ah, YouTube não dá dinheiro, hoje em dia a galera fala, não, blog não dá dinheiro, entendeu? Então eu fiz esse vídeo, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, beleza? E aí eu falo pra vocês tomarem cuidado com isso aí, porque o blog dá dinheiro pra caraca. O vídeo de hoje a gente vai reagir a esse artigo aqui, beleza? É esse artigo aqui, e também vamos pesquisar mais sobre se o blogue realmente dá dinheiro, cara. Se tá acabando, se um dia o blogue vai acabar. E eu já falo pra vocês, cara, se nem rádio, se nem rádio, 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 se nem rádio acabou, por que o blogue tá no final? Por que o blogue vai acabar? É mais fácil a rádio acabar primeiro, televisão acabar segundo e depois vir o blogue. Que eu acho que é uma coisa muito difícil, tá? Porque se o blogue acabar, sabe o que vai acontecer com isso aqui, ó, com essa empresa chamada Google? Você vai pesquisar aqui alguma coisa, sabe o que eles vão fazer? Eles vão fazer igual o chat de EPT, vão criar um texto, e no meio desses textos vai ter blocos de anúncio do AdSense. O Google vai virar um blogão, um grande blogue, porque o Google depende dos blogs. O Google não entrega conteúdo nenhum, ele é só um intermediador. É igual o YouTube, o YouTube não faz vídeo pro YouTube. Apesar que eles fazem lá, hoje tem o YouTube, mas enfim, vocês me entenderam. Eles não fazem vídeo pro YouTube, ele tem os criadores de conteúdo. Aqui o Google é a mesma coisa, os criadores de conteúdo, e aí o Google entrega os melhores, entendeu? Então, cara, o Google vai virar um chat de EPT, você vai pesquisar um negocinho e vai dar o texto e anúncio. Cara, pelo amor de Deus, por isso que blogue nunca vai acabar, tá? É uma bobeira esse negócio. É que, na verdade, hoje tem muitos blogueiros. A galera, antigamente, fazer blog era difícil, entender de programação, mexer com código. Hoje em dia, tu arrasta o negócio pra lá, coloca logo aqui e pronto, começa a fazer artigo qualquer um. R$20,00 por mês, tu já tem um blog, já, cara. E começa a ganhar dinheiro. Aí tem muita gente, aí é normal que o tráfego vai cair, tá? Vai virar bolhas, né? Vai cair, basta você saber otimizar seu site, fazer SEO pra ter tráfego, você conseguir capturar leads, fazer as pessoas estarem voltando, estarem comprando, e é isso aí, cara. Então, muitos blogueiros perderam, sim, muito tráfego, porque entrou muita gente hoje no mercado, tá? Aqui tem uma coisa interessante. Eu fiz uma pesquisa, eu até tinha tirado o print, né? Por que eu tirei print? Porque foi de madrugada que eu fiz essa pesquisa aqui, porque eu tava pensando em gravar esse vídeo aqui. Aí eu tirei o print, porque caso eu pesquisar aqui e não entregar o que eu... Entregar isso aqui, então já tem o print ali. Porque, cara, a pesquisa que você faz hoje não é a mesma que você faz no outro dia, muda algumas coisas. Então, eu pesquisei assim, YouTube vs Blog, qual o melhor? Aqui, YouTube vs Blog, qual o melhor? Aí entregou. Blog e o canal do YouTube é a maneira mais rápida de decidir. Se você for uma pessoa introvertida e que não tem tanta facilidade diante de uma câmera, é preferível optar por um blog. Por outro lado, você tem dificuldade na escrita, mas tem facilidade em gravar. Nesse caso, o ideal é optar por vídeo. Tá, ele tá aqui bem básico. Só que ele entregou diferente, tá vendo? Como eu falei que ele entrega diferente. Aqui já tá escrito o seguinte, ó. Para quem está começando, é melhor criar um blog, pois você não precisa seguir uma frequência de postagem. Cara, o YouTube é o seguinte. O YouTube é muito bom de ganhar dinheiro, mas no momento em que você já tem 50 vídeos, vamos colocar assim. Tá, 50 bons vídeos, beleza? Porque vira bola de neve. O cara vê um vídeo seu, ele vai, pô, vou ver outro vídeo desse cara, gostei. Vai ver o segundo, depois vai ver o terceiro. Vai, cara, o canal do cara é muito bom, vai compartilhar no WhatsApp para alguém. Aí outra pessoa vai ver, vai falar, pô, canal muito bom, sei o quê. Vai começar a ver, vê o segundo vídeo, vê o terceiro, vai começar a maratonar. Vai compartilhar para outra pessoa. O YouTube vai entender, caramba, as pessoas estão gostando dos seus vídeos. Vai começar a recomendar ainda mais na plataforma. As pessoas vão começar a ver. E vira bola de neve. E é vídeo atrás de vídeo, vídeo atrás de vídeo. Diferente de um blog. Um blog, cara, vai ler um artigo, depois vai ler outro artigo, vai ler outro artigo, vai compartilhar com outra pessoa. Não, no blog não tem muito isso, tá? Mas no início, a melhor coisa que tem é você começar com o blog pela essa dificuldade de você estar, pô, tem que fazer muitos vídeos primeiro. Tem que ter frequência de vídeos, tá? E no momento que você quer dar uma descansada no YouTube, por exemplo, assim, ah, vou ficar aqui uns 10 dias sem postar vídeo. Eu vou ficar um mês descansando, porque postar, porra, fazer vídeo, cansa pra caramba, cara. Cansa pra caramba. O YouTube meio que flopa o seu canal, cara. Se o seu canal não for importante pro YouTube, ele vai flopar o seu canal. Eu tenho um canal que eu fiquei dois meses sem postar vídeo, ele não flopou. Por quê? Porque o meu canal é um nicho de finanças, então, o meu nicho, ele é muito importante na plataforma, porque o nicho de finanças é muito valioso, cara. Se fosse um nicho de notícias, já era, mano. Não conseguiria recuperar esse canal nunca mais, cara. Teria que criar outro canal. Então, a sorte é que é um canal de finanças. Então, eu já tô voltando até com esse canal e aí tudo. A diferença do blog também que você não precisa fazer artigo todos os dias é que existe, claro, se não for nicho, notícias, coisas. Você pode fazer um artigo só, cara, e publicar esse artigo e ver onde que ele vai aparecer. Aí tu vê aqui, ah, apareceu, sei lá, ficou lá embaixo e tal. Ninguém vai até aqui embaixo. E aí você vai clicar nos outros artigos que estão na sua frente e vai ver que os caras estão com um artigo maior, estão com vídeo, estão com imagem. O que você vai fazer? Você vai melhorar o seu artigo. Já tá publicado, já tá aí embaixo. Beleza, agora é começar a melhorar ele, deixar ele maior, deixar com mais imagem, colocar vídeo, colocar link de saída, onde leva pra um estudo científico daquilo que você tá falando. O algoritmo vai passar no teu site e fala, cara, o cara melhorou. Você vai subindo, você vai subindo. E acabou que você tá aqui no topo. Com apenas um artigo só que você trabalhou, você tá aqui no topo. Tendo tráfego e ganhando dinheiro, entendeu? Diferente do vídeo. Um vídeo só, mas seja muito bom, dificilmente um canal com um vídeo só vai crescer. Porque geralmente o próprio YouTube fala. Eu que sou criador de conteúdo no YouTube, o YouTube bota sempre esses negócios na tela pra gente, no painel. Que geralmente o pessoal se inscreve a partir do terceiro vídeo. Geralmente, a gente se inscreve logo no primeiro, mas geralmente a partir do terceiro vídeo. E quando a pessoa assiste uns 7, 8, 10 vídeos seus, geralmente a pessoa compra de você. Se você estiver oferecendo alguma coisa, onde a pessoa tem que clicar no link e ela tem que comprar. Ela compra de você, entendeu? O artigo não, cara. O artigo, como a pessoa já é... O Google, quem vai no Google, você pode fazer... Você pode fazer não, na verdade, a pessoa já é quente. O nicho que você está trabalhando, o público do Google já é mais quente. Então, cara, é muito mais fácil você vender, tá? Vamos aqui dar uma trabalhada rapidinho nesse artigo aqui, ó. Que ele fala sobre qual é o melhor, YouTube ou Google, beleza? Não, desculpa, blog, né? Blog ou YouTube. Então, a primeira coisa que ele fala aqui, ó. 7 razões por que é melhor ter um blog do que um canal no YouTube. 1. É bem mais barato. Vamos ver se é mais barato mesmo. Vamos ver aqui, ó. Ele fala o seguinte, que pra você gravar vídeo pro YouTube, você tem que ter câmera, microfone, programa de editor de vídeo, um bom computador. E ter um blog é muito mais barato. Custa no mínimo aí para ter um blog 40 reais por ano. Ah tá, no caso aqui... Ah tá, entendi. 40 reais por ano é o domínio. Realmente, esse domínio aqui, ó. Criando blogs.net. Isso aqui é o domínio. Isso aqui você paga por ano. Você paga uma vez, você paga agora. 40 reais. Daqui a um ano você paga de novo 40 reais para ele ser seu ainda, beleza? Isso aí é verdade. E a hospedagem de 13 reais. Cara, hospedagem de 13 reais, eu não recomendo pagar hospedagem baratinha de 13 reais, não. A hospedagem boa versão Brasil, cara, é a partir sempre do segundo plano, beleza? Do segundo plano para lá. Que aí vai dar uns 30 reais. Que aí é 30 reais por mês. Ah, Daniel, mas no YouTube você pode ter só o celular e editar com cap cut grátis. Sim, é verdade. Só que muita gente não tem um celular bom. E muita gente tem um celular até bom, mas não tem uma boa iluminação. Então vai ter que comprar softbox, né? Ah, só abrir a janela. Mas tem gente que tem vergonha porque o vizinho estava vendo você gravar vídeo. Então tem várias paradinhas aí, mano. Tem gente que, porra, mora num lugar que é muito quente, começa a gravar vídeo, começa a suar. Então tem que comprar um ar-condicionado. Ah, mas tem um ventilador. Só que o ventilador vai fazer barulho no microfone. Não, tem várias paradas. Então realmente, se você for pensar em fazer um vídeo de qualidade, você vai ter que investir um dinheirinho. Comprar dois softboxes. Eu tenho dois softboxes aqui. É porque tá de dia, nem precisava muito ligar. Mas tá ligado. Tem um webcam, tem o meu microfone. Nesse quarto tem um ar-condicionado, mas não dá pra ligar porque faz um barulho do caramba. Então eu tenho um ventilador aqui ligado. Só que esse microfone aqui, ele foi me pancada, mano. Ele é muito bom. Então você não consegue escutar o barulho do ventilador, entendeu? Ele tem uns filtros daí lá, aquela coisa toda. Agora, precisa gastar tudo isso? Não. Só basta ter um iPhone 15 aqui, ó. O microfone dele já é excelente. Compra um tripé de 20 conto, né? Qualquer lugar. Posiciona ele e começa a gravar, entendeu? Compra dois abajur. Aponta pra você. E é isso aí. Ideal pra quem é introvertido. Nem todo mundo se sente confortável na frente da câmera. Algumas pessoas possuem pavor real de exposição e não se sentem naturais em vídeo. Cara, o que mais tem aí hoje em dia é canais dark. Tem muita gente ganhando dinheiro com curso de canais dark, né? Porque o cara simplesmente não quer aparecer. E falar ele até fala, né? Vai no meio do mato, vai pra dentro do carro. Sei lá, dá um jeito e ele começa a falar. Leu o roteiro ali e depois ele só edita a voz. Agora ele aparecer, o cara fica com pavor. Tem gente que nem falar que é porque tem vergonha da voz. Então o cara faz e contrata a inteligência artificial, contrata alguém, alguma coisa do tipo. Então realmente, nessa parte o blog ganha também. O blog ali, você no mínimo tem que ser só falar quem é o dono do artigo, né? Dono do artigo, dono do blog. Seu blog é totalmente seu. É isso que eu falo. Por mais que você quer investir no YouTube, você precisa ter um blog. Você precisa ter um site. Por quê? Porque o blog, ele é seu. O lead que você captura no seu blog, ele é seu lead. No YouTube, não. O YouTube, cara, você é uma terra alugada. A qualquer momento, o YouTube, ele pode escolher o seu canal. A qualquer momento. Se você não ficar nas regras do YouTube. O blog, não. O blog é seu. Ah, Daniel, mas se o STF mandar ali o bar, pelo amor de Deus, mano. Aí você já tá indo muito longe. Porra, lógico. Aí você mexeu com alguma coisa muito grande. Tá? Mas fora isso, sem o governo querer te mandar derrubar o seu site, cara, ninguém derruba o seu site. Não tem como. O site é seu. Entendeu? Se a hospedagem não gostar de você, que eu acho que é uma coisa mais difícil de acontecer, a não ser que tu mexa com nichos muito loucos, tem 200 trilhões de hospedagem. Entendeu? Aqui até fala o seguinte, ó. Há uma reclamação constante dos YouTubes de como a plataforma está tornando autoritária e exigindo cada vez mais conteúdo para a família, como diz uma reportagem do Terra. Assim, tu não tem muita liberdade de expressão mais no YouTube. Cara, você não pode falar a palavra... Você não pode falar o nome de outras redes sociais que o YouTube limita o seu vídeo. Entendeu? O YouTube está limitando até quem fala mal, né? Fala mal, né, cara? Quem critica a própria plataforma do YouTube. Ele sabe como é que o YouTube sabe essas coisas, né? Porque ele lê o que a gente fala, o algoritmo, e aparece na transcrição, né, do vídeo. Vou ver se eu posso mostrar para o outro. Vamos pegar esse vídeo. Você sabia que as pessoas... Ó, por exemplo, você vai nesses três pontinhos aqui, esse aqui não tem transcrição. Acho que o outro me mudou o lugar da transcrição. Aqui, ó, transcrição. Aqui, ó, mostrar a transcrição, tá vendo? Tá aqui, ó. O texto aqui, ele tá mostrando a minha... Tá atrás da minha webcam, calma aí. Tá vendo esse texto aqui? Então, o algoritmo lê o que você fala e vira texto. É, para as pessoas que tem problema visual, sei lá, uma coisa de... Visual, problema de ouvido, sei lá. É... Ah, não, Daniel. Isso aqui é porque a pessoa escreveu. Não, cara. Não é porque a pessoa escreveu. Vou colocar aqui o meu canal aqui mesmo. Ó. Ó, vamos colocar aqui o meu canal. Ó, transcrição. Ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Eu nunca fiz isso aqui. Nunca fiz, nunca vou fazer. Nunca vou fazer, tá maluco? Nunca que eu vou escrever isso aqui. O YouTube lê o que você fala, entendeu? Então, ele sabe que você tá formando a plataforma. Aí, o YouTube vai limitar o seu vídeo, entendeu? Então, realmente, o YouTube tá ficando muito oritário. Ele quer conteúdo mais family family, pra família, sem palavrão. Palavras muito fortes, o YouTube tá limitando. É complicado, né, velho? É triste pra caramba. Você não tem mais liberdade de expressão nenhuma. Já mora num país que não tem liberdade de expressão. E a plataforma também não ajuda. É complicado. Bom, e tem uma coisa aqui que eu discordo, tá? Entre aspas, que, por exemplo, aqui, ó. Já no seu blog, você tem total liberdade pra falar de maneira que quiser. Não. Depende. Se você quer monetizar. Se você quer aparecer no Google. Se você quer ranquear. Não pode falar de maneira que você quiser. A não ser que... Não, eu vou falar de maneira que eu quiser, tá? Eu não tô nem ligando pro Google. Eu vou comprar tráfego. Eu vou... Sei lá. Eu tenho seguidores já em outras plataformas. Então, eu tô cagando pro Google. Beleza. Aí, tudo bem. Você pode falar o que quiser mesmo, tá? Mas a partir do momento que você quiser colocar Google AdSense. Se quiser aparecer no Google, fazer SEO, o Google sabe que você tá falando, não tá com a linguagem muito técnica, tá xingando, tá... Enfim. Não tá com muito profissionalismo. O Google, ele não vai ranquear você, não vai te aprovar no AdSense. Então, não é qualquer falar como quiser, tá? Se for nessa parte aí, de querer profissionalizar e aparecer no Google. Mas se você tá cagando pro Google, você pode falar o que quiser mesmo. Facilidade de atualização e criação de conteúdo. Cara, isso aqui é top. Eu acho que um dia... Olha só, hein, galera. As coisas que eu tô falando aqui que eu falo aqui no canal sempre acontecem. Falei que o X ia lançar uma plataforma pra concorrer com o YouTube. Já tem notícia falando que o Elon Musk vai criar uma plataforma pra concorrer com o YouTube. Várias paradas que eu já falei aqui, tá acontecendo. Eu acho que no futuro, o YouTube vai deixar você reeditar o próprio vídeo, mano. Por exemplo, eu lancei esse vídeo aqui. Fica uma live, na verdade, né? Vamos pegar um vídeo no meu. Light. Ó, tem esse vídeo meu aqui. Ah, não gostei do vídeo. Vou postar um vídeo por cima. Eu vou poder fazer um vídeo e repostar ele por cima, sem perder os likes, sem perder aqui os comentários. Sei lá, eu acho que isso vai acontecer. Ou, por exemplo, não, vou encaixar um vídeo nesse minuto aqui até aqui. Vou poder encaixar isso. Eu acho que isso no futuro vai acontecer, tá? Porque o lado bom do blog é isso. Tu acha que tá ruim? Tu pega e apaga o texto, reescreve e publica de novo. Ele vai acostumar lá com o mesmo número de comentário. Vai até melhorar o posicionamento no Google. Ou pior também, pode ser. Mas geralmente melhora. Se você melhora o artigo, melhora o seu posicionamento no Google. Então essa é uma parada que tem bom no blog que o YouTube não tem ainda. Pode ser que no futuro, ó. Quem sabe o que eu falo acontece, hein? Ó, ele tá falando que o blog dá pra deixar mais completo do que vídeo do YouTube. Pô, mas aí também, lógico, né? No YouTube você simplesmente vai falar que poupança é melhor... Não, que tesouro direto é melhor que poupança, né? Como tá falando aqui. E você tem que fazer a soma e colocar isso no vídeo. No blog não. No blog você pode colocar um plugin de uma calculadora embaixo e a pessoa mesmo fazer a soma ali. Ela leu o artigo, né? Ela leu o parágrafo e tá aqui, ó. Faça o cálculo agora mesmo. Aí a pessoa vai tirar a própria conclusão, né? Capturando lead. Sem dúvida, um dos principais objetivos de criar conteúdo na internet é capturar lead. Capturar lead não é mais nada que você ganhar inscritos, seguidores, coisas do tipo. Só que no YouTube você tem o famoso inscreva-se, né? Que são os inscritos. E no blog, aonde que a pessoa vai se inscrever? Não tem botão de se inscrever. Você que tem que criar o lead. Entendeu? Esse é o lado negativo do blog, que não tem essa parada. É você que tem que fazer. Então você captura lead. Levante a pessoa pra redes sociais, pra grupo. Push notification, e-mail marketing, né? E-mail, né? No caso. Então aí você tem que capturar lead. Só que aqueles leads ali são seus mesmo. Entendeu? O YouTube não. Os inscritos aqui, se o YouTube excluir o meu canal, acabou pra ser. Embora o YouTube seja uma plataforma bem popular e com muitos alcances, o blog tem vantagem considerável para capturar lead. Por exemplo, um blog permite que crie páginas de captura de lead, land page, e essas páginas são projetadas para oferecer algo em troca de dados do visitante. Como livro, eletrônico, né? Que é o e-book, né? Cupom desconto e bababá. É, enfim. É, o YouTube também... É, porque assim, se você quer capturar lead com o YouTube, você vai precisar de ter um site, né? A pessoa vai clicar no site, e no site a pessoa vai ler a página de venda, né? Página de lead, na verdade, pra depois... Ou você faz a pessoa clicar e ir direto pro WhatsApp. Também tem isso. Você pegar a pessoa no WhatsApp também é lead. Menor dependência do algoritmo. Outra vantagem interessante do blog de relação ao canal do YouTube é que o fator do blog ser menos dependente do algoritmo para alcançar o seu público. Caso não saiba, o algoritmo são os robôs por trás da plataforma que determina quais conteúdos são mais relevantes para cada usuário. Então, nesse caso, tá, mas... Nessa situação, o algoritmo de pesquisa do Google é bem mais estável que o vídeo do YouTube. Eu acho que o Google é mais chato do que o YouTube, sinceramente. Eu acho que o Google é mais chato. É porque o YouTube é o seguinte, cara. O YouTube só tem uma coisa. Ele tem vários requisitos pra fazer o seu vídeo bombar, aquela coisa toda. Mas tem uma coisa só que se a pessoa focar nisso, mano, pronto, a pessoa vai bombar. Que é a retenção de vídeo. Fazer as pessoas assistirem o seu conteúdo mais do que 50%. Só isso aí, meu amigo. Já é 90% do algoritmo do YouTube. O Google não é só isso, não, cara. O site tem que ser leve. Pode ter palavras que... Ih, mano, o Google é cheio das palhaçadas. Só que a diferença... O Google, por exemplo, site leve. O artigo tem que ser maior do que o da concorrência. Imagens que carregam rápido, tá? Não vai colocar todos os tipos de anúncios no teu blog. Ah, Daniel, fiz o artigo e não fiquei na primeira página do Google. Pô, ferrou. Não, melhora o artigo. Agora, fiz um vídeo, pô, fiquei ali pesquisando, fazendo roteiro, paguei, editou isso, aquilo e o vídeo não foi bem. Já era. Não tem mais como consertar o vídeo. Vai ter que fazer outro. Entendeu? Então esse é o lado positivo do blog. É que você é só você melhorar o artigo. Pronto. Você vai subir de ranking. Aí agora ele falou sete razões por que é melhor ter um canal no YouTube do que blog. Vídeos são mais fáceis de gerar conexão com o público. É, isso é verdade, mano. Depois que comecei a gravar vídeo, eu comecei a ganhar muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro. Eu comecei com o blog em 2014 e em 2020 foi quando eu falei, cara, eu tenho que ter um canal no YouTube. Aí criei o canal no YouTube em 2020. Quando foi em 2022, 2023, mais ou menos, ano passado, eu ganho mais dinheiro hoje por causa do YouTube do que os blogs que eu tenho. E eu tenho um blog pra caramba. Então, realmente, YouTube é bem mais fácil você ganhar dinheiro, fazer venda, essas coisas assim, por causa do jeito que você fala com a pessoa, né? E o texto é texto, né, velho? Texto é texto. Maior possibilidade de viralização. É, realmente, eu tenho mais vídeos com mais viralização do que com artigos famosos. O AdSense do YouTube paga muito bem. Não sei, hein? É comum ganhar cerca de um dólar a cada mil visualizações. Isso pode dizer que o vídeo... Não, cara, mas não. É porque você tá mexendo com nicho aí muito doido. Cara, dá pra você fazer cinco dólares com mil visitas no seu blog. Depende do micronicho, otimizar anúncio, otimizar anúncio, otimizar o artigo, palavra-chave. Ainda mais você, porra, fazer site pra gringa, né, mano? Então, eu não sei. Isso aqui tá... Não vou concordar muito, não. Maior confiança na hora de indicar ou vender produto. Cara, se o cara for bom com vídeo, é, realmente. Vídeo é bem melhor, bem mais fácil você vender do que artigo, tá? Mais fácil demonstrar tutoriais e... Uau, né? Se o cara fizer o vídeo e não for muito bom... Por exemplo, ele fez um vídeo ali... Ele não tava naquele dia de gravar, mas queria gravar porque tem que atualizar o canal. Porque o YouTube tem essa parada, né? Você tem que atualizar o canal. E o vídeo não ficou muito bem explicadinho? Já era, mas vai ter que fazer outro vídeo. O artigo não. O artigo você melhora o texto. Acabou. Comentário mais ativos. É desanimador não ter comentário em post escrito. É verdade. É verdade. Meus artigos quase não tem comentário. No YouTube, todo vídeo ruim que eu posto. Postar um vídeo cagado, ele vai ter comentário. Possibilidade alta de manter a audiência interessada. Basicamente, em resumo, em todo o outro dos benefícios e interesses, sejamos sinceros no Brasil. Estatisticamente falando, há poucas pessoas interessadas em ler conteúdo longo. Tanto que a leitura em F, em que o leitor apenas escaneia o texto, é muito comum na internet. Sim. O que é isso? É você vir aqui no texto aqui, ó. Calma aí. No início do texto. E você tá lendo assim, pá, aquela coisa. Ah, você tá se perguntando o que deveria fazer com o blog ou o canal no YouTube. Então, vamos lá, pá. Você já começa a pular pra cá. Blog ou o canal no YouTube. Qual é a maioria? Mas, ó, vamos começar aqui. É bem mais barato. Ah, é bem mais barato. Porque, enfim, isso é escanear. Você não ler tudo. Passa a passo. Você tá só escaneando aqui. Realmente, existe muito. Eu faço isso pra caramba também. Não posso mentir. E o YouTube não tem essa. O YouTube tem gente que vê vídeo pulando. É normal. Ou coloca na velocidade alta. Conclusão. No artigo, hoje mostramos as vantagens de vantagens de escrever e gravar conteúdo. Fizemos isso para ajudar aqueles que estão em dúvida se optam para blog ou canal no YouTube. Sabemos que a escolha não é nada fácil. Mas que depende de uma... Enfim, galera. Na verdade, tem uns dois, cara. Tem uns dois, tá? Sério, bem. Até porque do YouTube, você leva a pessoa para o blog. Você ganha dinheiro com o blog também, tá? E vocês vão ver, cara, que na verdade, a AdSense do blog é melhor que o YouTube. Eu não sei. Eu não entendi muito bem o que o cara colocou isso. Eu vejo que sempre eu ganho mais disso. Vou botar o mesmo número de tráfego. Mil vídeos de tráfego, mil visualizações. Dá mais dinheiro com o blog do que com o YouTube. Beleza? Eu continuo com meus blogs. Continuo criando mais blogs. Continuo ensinando sobre ganhar dinheiro com o blog. Porque dá dinheiro pra caramba, tá? É mais fácil rádio acabar do que blog. É isso aí. Eu vou ficando por aqui e fui.